E aí, de boas! Eu sou o professor Krauss e estou aqui para convidar você para bater um papo filosófico sobre um dos mais importantes pensadores da história da filosofia e um dos grandes intelectuais da história da Alemanha. Vamos falar sobre George Hegel. Solta a vinheta! George Frederick Hegel foi um filósofo alemão idealista que abriu novos campos de estudo na história, direito, arte, entre outros, através dos seus postulamentos e da lógica dialética. O pensamento de Hegel influenciou pensadores como Feuerbach, Bruno Bauer, Friedrich Engels e Karl Marx. Hegel nasceu em 27 de agosto de 1770 em Stuttgart, na Alemanha. Era o mais velho de três irmãos, filho de um funcionário público e fez os seus estudos em casa com doutores, acompanhado pela mãe e também tendo frequentado o colégio local, onde permaneceu até os 17 anos. Com o incentivo do pai, chegou a frequentar um seminário a fim de ser pastor. Em 1793, começa a atuar como doutor privado em Berna, na Suíça. E no ano seguinte, começa a fazer análise de alguns escritos importantes, como as obras de Immanuel Kant. A filosofia de Hegel pode ser compreendida através de sua obra principal, A Fenomenologia do Espírito, escrita em 1807. Normalmente, quando nós encontramos o pensamento de Hegel descrito em manuais didáticos, nós somos apresentados à ideia de que ele foi um grande representante do chamado idealismo alemão. Mas também é correto compreender Hegel como pensador do idealismo dialético. Dois termos que possuem um significado bastante importante dentro da tradição filosófica. Idealismo é uma corrente da filosofia que a gente encontra, por exemplo, como um outro importante representante, Platão. O idealismo parte do princípio de que a ideia é superior e anterior àquilo que nós encontramos na realidade material. Então, de acordo com Hegel, a nossa racionalidade, a nossa consciência, a nossa mentalidade, ela é mais importante e ela é a grande fonte da transformação da realidade material. A dialética, ela aparece aí no pensamento de Hegel como sendo sinônimo de história. Evidentemente, a dialética em pensadores como Heráclito, em pensadores como Sócrates, Platão e no próprio Marx, ela sempre vai significar algo que traz para a gente uma relação entre pelo menos dois pontos. Por exemplo, em Heráclito, a dialética aparece como a luta dos contrários, do ser contra o não ser. Quando a gente encontra a dialética em Sócrates, ela diz respeito ao diálogo. A dialética em Platão também aparece como o diálogo, que é importante para que o conhecimento, para que o saber verdadeiro apareça, mas a dialética em Platão também pode ser compreendida como a relação entre o inteligível e o sensível. Já em Marx, a dialética é materialista, tanto que Marx vai compreender que é a realidade material que define a consciência. E é a partir da luta de classes que é a dialética, que é o antagonismo entre aqueles que são donos justos meios de produção e aqueles que são donos apenas da força de trabalho. Então, dialética para Hegel é uma relação, mas é uma relação que se dá no campo da consciência, no campo da racionalidade, onde nós vamos encontrar o quê? Uma maneira de pensar, que ele vai chamar de tese, e essa maneira de pensar, essa consciência, essa racionalidade, ela acaba tendo como produto uma determinada realidade material. Só que ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com uma antítese, que é uma forma de pensar diferente, que é uma racionalidade diferente. Elas vão conviver, em determinado momento, como uma pessoa dialogando com outra. E a partir desse movimento, desse intercâmbio, que pode ser marcado por conflito e por tensão, um não anula o outro. Uma consciência não anula a outra, uma racionalidade não anula a outra. Um jeito de pensar não anula o outro. Para Hegel, esse diálogo entre tese e antítese vai gerar uma síntese. É isso que ele vai dizer. Então, a história é uma espécie de montagem de um quebra-cabeça, literalmente, porque para Hegel, o que é racional é real, e o que é real é racional. Então, nós, quando utilizamos a racionalidade, temos mais condição de entender a realidade, Hegel vai compreender esse movimento como, de fato, um movimento histórico. É importante que se diga que, para Hegel, a história possui um telos, que seria um objetivo, uma finalidade, um sentido. A história tem um fio condutor. E o grande autor da história, segundo Hegel, seria o Espírito Absoluto, que se manifesta enquanto uma racionalidade que vai ser vigente dentro de uma determinada sociedade, dentro da cabeça das pessoas, numa determinada era. Então, essas dicas que foram dadas, elas são muito importantes e básicas para que você tenha condição de dar conta de questões de vestibular ou de Enem. Então, fica aqui essa dica sobre o pensamento de Hegel, que é extremamente complexo, mas aqui foi uma interpretação pessoal do professor Krauss para ajudar você no nível médio. Mas o nosso papo não acaba por aqui. Você pode, muito bem, deixar o seu comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão, com a sua crítica, e também pode deixar o seu like se não é inscrito, se inscreve no nosso canal e também ative as notificações. Você é sempre bem-vindo aqui para as nossas reflexões filosóficas e eu espero que você apareça mais vezes para acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!